Na manhã dessa quinta-feira, primeiro estivemos no Banco do Brasil, um diretor de crédito rural, Clênio, e com o vice-presidente de crédito rural do Banco do Brasil, o nosso ex-senador Osmar Dias, discutindo sobre a questão específica do pré-custeio do arroz. O Banco do Brasil até que tem recurso. O grande problema é que a rubrica que ele tinha para emprestar é para comercialização e não é para o pré-custeio. Saímos dali, fomos conversar com a ministra Kátia Abreu. E a ministra Kátia se sensibilizou pelo problema, que nós argumentamos a dificuldade dos arrozeiros do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que precisam desse recurso. E o que nós fizemos? O que ela fez? Intermediou junto ao Ministério da Fazenda, junto ao ministro Joaquim Levi, para que agilizasse esta portaria. Então, nós esperamos, entre esta quinta-feira e sexta-feira, esta portaria, autorizando o Banco do Brasil a utilizar esse recurso, já esteja disponibilizado, para que, mais tardar na segunda-feira, os produtores do Rio Grande e de Santa Catarina possam buscar no Banco do Brasil o pré-custeio. Já existe recurso para a comercialização, importante. Já haviam disponibilizado R$ 372 milhões só no Banco do Brasil. O Bradesco, o Itaú, Santander, HSBC, Bancicred, Banrisul, enfim, esses bancos também devem ter disponibilizado recursos para EGF. Então, todos os produtores que puderem, e a própria Caixa Federal, procurem esses bancos, façam o seu EGF. É o primeiro ponto. O segundo ponto, agora o Banco do Brasil deverá disponibilizar em torno de R$ 600 milhões para o pré-custeio do Rio Grande do Sul. Um pedido da nossa Federa Arroz e da nossa Farsul, que já estavam trabalhando junto conosco essa questão para que a ministra Cátia Abreu desse essa canetada final já no início da tarde dessa quinta-feira. Então, eu acho que é uma notícia boa para os arrozeiros. Na semana passada, por ações da Farsul e da Federa Arroz, o próprio Banco do Brasil, do Rio Grande do Sul, já havia reduzido a taxa de juro desse EGF, que estava mixado em torno de 9% a 10% e trouxe todo ele a 6,5%. Para nós é extremamente importante. Já também disponibilizou e está agilizando recursos para que as indústrias possam acessar esse recurso e comprar arroz, porque é uma grita que as indústrias também não tinham recurso. Então, também um pedido do sindicato, das indústrias e das cooperativas arrozeiras. Então, eu acho que as coisas da semana passada para cá e, a partir dessa notícia de hoje, começam a andar melhor para a lavoura de arroz do Rio Grande do Sul, porque os produtores estão vendendo a R$ 33, R$ 34, R$ 35, bem abaixo do nosso custo de produção. E um outro ponto, ainda que estamos trabalhando, também com a ajuda da ministra Cátia Abreu, uma demanda da produção dos produtores do Rio Grande do Sul, que as parcelas que o Bradesco, que o Itaú, que o Santander, que o HSBC, que o Cicrede, que o Banco do Sul tem, é um vencimento só, normalmente no mês de junho. O que nós queremos? A demanda dos produtores, que estamos trabalhando junto ao Ministério da Agricultura e junto a estes bancos e junto a Febraban, para que saia uma norma também, para que eles possam fazer o custeio alongado, que também tenham quatro parcelas, conforme temos hoje no Banco do Brasil. Isso vale também para a Caixa Econômica Federal. E alerto mais uma vez, a Caixa também tem recurso, claro, que é um problema de cadastro. Se eu já tenho tradição em um outro banco, estou abrindo a minha conta e começando a trabalhar com a Caixa, a Caixa tem disponibilidade hoje em torno de R$ 2 bilhões, tudo a R$ 6,50, então os produtores, e aí não é só o arroz da soja, do milho, o que precisarem, já eles estão fazendo até o pré-custeio na Caixa Econômica Federal. Então, são recursos que vão ajudar ao setor arrozeiro do Rio Grande e de Santa Catarina, que estão em dificuldade, porque o mercado praticamente estacionou. Então, é importante e a notícia que nós conseguimos acertar no início da tarde de hoje, dessa quinta-feira, para ajudar a orizicultura gaúcha e também de Santa Catarina.